Após o crescente número de crimes violentos envolvendo homicídios e tentativa de homicídio na cidade de Floriano, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí destacou um reforço policial para a Princesinha do Sul, a fim de diminuir esses casos, essa onda de violência que infelizmente está sendo registrada na cidade de Floriano nos últimos dias. Ao vivo, vou falar dessa vez com a equipe de reportagem da Júlia Borges, que vai trazer a informação para a gente sobre esse reforço de policiais enviado lá para a cidade de Floriano na tentativa de trazer uma sensação de segurança para a população de Floriano que tem acompanhado essa onda de violência registrada no município nos últimos dias. Júlia, mais uma vez, bom dia para você. Mais uma vez, bom dia Clebson, bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. O município de Floriano recebeu um reforço no policiamento, tanto de policiais militares como também de policiais civis. O principal objetivo desse reforço é combater crimes contra o patrimônio, crimes de homicídios e também crimes de envolvimento em atividades criminosas, em organizações criminosas. Só para você ter uma ideia, Clebson, apenas neste mês de agosto, o município de Floriano já registrou três homicídios. E essa é uma operação integrada envolvendo várias forças de segurança pública e logo no primeiro dia, essa operação foi deflagrada ontem, no dia 29 de agosto, ela irá seguir até o dia 29 de setembro e se for necessário, a Secretaria de Segurança Pública já sinalizou que ela será prolongada. E logo no primeiro dia de operação já se teve resultado. A polícia conseguiu prender um homem que possuía um mandado de prisão em aberto. Essa prisão aconteceu no centro comercial de Teresina, ele foi encaminhado para a delegacia e posteriormente foi transferido para o sistema prisional. E a dinâmica, Clebson, dessa operação vai acontecer da seguinte forma. Enquanto a polícia militar vai intensificar patrulhamentos, abordagens ostensivas, através de barreiras, de revistas, abordagens, principalmente no centro comercial de Floriano, a polícia civil irá intensificar o cumprimento de mandados de prisão. Sobre esse assunto, quem tem mais informações para a gente é o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, que esteve ontem lá em Floriano, participou do lançamento dessa operação e tem esses detalhes. Vamos acompanhar. Em razão desses últimos acontecimentos, que são fatos isolados, não é que a segurança pública esteja desorganizada, mas alguns fatos isolados, principalmente relacionados a alguns homicídios que aconteceram recentemente aqui, o secretário, de forma extremamente inteligente, e o delegado-geral e o comandante-geral, entenderam da importância do lançamento desse esforço concentrado, a princípio por 30 dias. E as equipes do departamento do Draco, estamos aqui em Floriano, para contribuir com esse esforço concentrado, a princípio de 30 dias, mas as equipes do departamento não irão ficar só esse período, nós iremos atuar de forma integrada aqui com os colegas da Polícia Civil. Já elaboramos um diagnóstico hoje, e já vimos também catalogando alguns dados relacionados a Floriano, eu tenho certeza que no decorrer dos próximos dias, nós iremos deflagrar uma sequência de operações policiais prendendo esses indivíduos envolvidos com facções criminosas, e vocês vão visualizar aqui em Floriano, operações policiais extremamente volumosas, demonstrando que nós não iremos aceitar a atuação de facções criminosas aqui na região, nem em Floriano e nem em nenhuma outra região do estado do Piauí. E Floriano foi escolhida para receber esse reforço no policiamento, não apenas pela crescente, pelo aumento no número de criminalidade, mas também pela posição estratégica. A gente sabe que Floriano faz divisa com o estado do Maranhão, e acaba sendo uma rota muito utilizada por criminosos com envolvimento em homicídios, em organizações criminosas que cometem crime aqui no Piauí, e fogem em direção ao estado maranhense, como também aqueles que cometem crimes no estado maranhense e vêm se refugiar aqui no nosso Piauí, na cidade floriana, aqui nessa região centro-sul do estado, Clebson.